5 monitores com 1080, eu achei que... não sei lá, mano... 1080 não vai ganhar não, pô! É, mas ele tava vergonha, o Destiny 2 ainda... Nossa senhora, que coisa feia, mano... Se eu for 1080Ti, pô, já o cara que matou o Nitro IGC-SG... Nitronix 48 saiu... Mano, eu não tô acertando... Ah... Nossa, que loto! Tem muita monitores? Início da rodada! Inimigo atingido! O cara tá de incapacente, cara! Olha lá, Carioca, boa noite, mano, é nóis! Demorou, Iago! Ah, eu ouvi um barulho aí de ESG, mano... Olha pelo sub, mano... Você viu, né, Eduardo? O cara falar merda, roda mesmo, pô! Início da rodada! Ah... Poxa, sua senha tá atirando mais rápido que a mim? Ó... Eu tô atirando rapidão com ela! Moleque, eu acabei de matar, eu... Lamparina, tá? De ESG e... Fê mali! Quê? É... É... É mali aí, ó... Ah não, é o... Meu... 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 Não tem... Quase milho atingido! Acabou a bala aí, ó... Fantástico! E eu ainda te matei de costas? E eu ainda te matei de costas? E eu ainda te matei de costas? Foi... Início da rodada! Eu tanquei um tiro de game 24 aí, mano... Por que que você tankou? Já tá errado! Não sei, acho que ele tinha no meu dedão no meu pé! Eu vou fazer um unbelievable bonus de negócio aqui, vocês vão ver! Inimigo atingido! Tô tentando pra mim, mas não tá fácil, não! Fala de cor, não gostei! Ahahahahahahahahahahaha Errou tudo! Não pega! Hahahaha Início da rodada! É, ele é cariota, mas ele mora em Portugal, né? A usar mão firme nisso aqui não vai ajudar em nada, filho! É?! Acho que mais vai atrapalhar tudo dá Eu quero dizer que o Alexandre é carioca Não Não, o carioca é carioca E aí faz Eu sou mineiro, pelo amor de Deus É, pelo amor de Deus não vai errar né Senão vai ser atrasado Nós Tô de BH BH é nós Pão de queijo Claro Queijo minas Queijo minas Queijo minas Minas Tem nada de chá 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 não É carioca Para ele matar Vem cá Alexandre O que? Nossa deu a volta Mais Chirinho de SG Bora melhor Deixa eu recargar VULGO TEU PAI! Eu paro! Ô Neo, se eu disser que tava em cima de uma bolsinha de sangue, cê acertou um em mim, depois eu peguei o sangue e cê me matou de novo. Eu fiquei o primeiro com 9 de HP, peguei o sangue e cê me matou. Fica aí o VULGO TEU PAI, ele não tá a sair não. Pera aí que eu já dou F5. Opa, paro 3 kills aqui, velho. Eu matei dois e o maluco me matou. Eu matei dois e o alguém me matou. Acho que foi eu. Vou ter que colocar o ponto no monitor aqui, que os tiros estão indo pra Disney. O meu monitor é só apertar um botão e ele aparece o... É, o meu também. E se presta. Só que eu morro, o pontinho é um pontão, um bagulho enorme fica na tela, uma coisa certa. Dá pra configurar. É, mas não dá, infelizmente. Quer dizer, não sei, será que tem software pro... Pro Samsung G3? Odyssey G3? É, você configura pelos botões mesmo. De trás do município. Ah, não dá pra mudar o tamanho não, já vasculei já. Mas eu acho que dá, deve ter software. Mas eu acho que dá, deve ter software. Tá nação do meu lado. Eu não sei que dá pra arrumar. Só que é muito raro eu utilizar isso aí. Início da rodada. Eu uso um pacacete porque eu não tenho dedo suficiente pra utilizar a mira da snapper. Hum... Início da rodada. Ah não, eu tô horrível, cara. Só que eu uso bastante no scope, então tem que usar. Eu não consigo lá no scope. A maioria dos meus é no scope. Ai, Neo. Verdão. Mal pulei pra dentro, já tomei um tiro. Início da rodada. A milota. Dá uma semi, né? Com 80 de dano, o cara não vai tancar? Aí é foda também, né? É. É enorme. Tancar. Raro é se matar com um tiro só. É que as vezes acontece, nas costas. Ou na cabeça. É. Tá da Lofilo. Tá da Lofilo é foda, mano. Não mata, não mata, não mata, Neo. Não mata, Neo. Não mata, Neo. O que? Não mata. Deixa a gente agar mais perto. Não. É louco, acaba com esse 22, 28. Vai ficar pelo menos positivo. No início da rodada. Dá pra ficar positivo isso aqui não, mano. Só papa. Vai lá. Ah, foi tão ruim assim. Caramba. Essa foi melhor do que a anterior. Ah, deixa eu escolher uma bagaça aqui também. Tchau. Tchau.